Por que você prefere o Lava Jato do Tone, meu amigo Jairo? A opção pelo Lava Jato do Tone é simples também. Primeiro pela qualidade, sem sombra de dúvida, é um dos grandes diferenciais do Lava Jato do Tone. E outra pela diversidade das opções que você tem ao trazer o seu carro para ser lavado por uma equipe capacitada, que vai cuidar bem do seu veículo. Você ainda tem a oportunidade de um espaço de lazer, onde você pode fazer a prática de esportes de forma recreativa, como ping-pong, sinuca, você pode estar aguardando dentro de uma sala VIP, como ele tem aqui assistindo o seu canal preferido pela TV por assinatura, com toda a qualidade, com todo o conforto, e acompanhando de perto a forma com a qual ele extrata o seu veículo. Então eu uso e recomendo o Lava Jato do Tone em Floriano, Piauí.